Bem-vindos, nerdinhos, se é tudo, os fãs de jogos, eu sou o Ogro, e hoje você vai entender o que significa tick rate e o que significa quando a gente fala que o tick rate dos servidores de Warzone é baixo. Para isso, eu vou usar um vídeo da galera do Valorant. Valorant é um jogo que saiu tem pouco tempo, tem servidores com 128 de tick rate, são servidores top de linha, e eles fizeram um vídeo para mostrar um pouquinho da diferença que faz um servidor com tick rate alto em relação a um servidor de tick rate baixo, então vou usar essas ilustrações para também ilustrar a nossa explicação aqui. O primeiro efeito que um servidor com tick rate baixo gera é um efeito chamado Picker's Advantage, ou seja, é a vantagem de quem olha, de quem dá aquela espiadinha. Então, no primeiro exemplo, o jogador A está se movendo aqui, saindo de uma esquina e vai observar o jogador B. A gente vai ver o que acontece e por que isso acontece. Enquanto o jogador A se movimenta, o cliente dele está mandando mensagem para o servidor e o servidor está mandando mensagem para o cliente B, que é o cliente do jogador B. O tick rate, basicamente, é quantas vezes por segundo acontece a atualização da posição dos personagens no servidor. Então, vamos lá. O jogador está vindo aqui, o jogador A, suave, tranquilinho. E aí tem a tela dos jogadores, é maravilhoso ver como é que isso faz diferença nos servidores com o tick rate mudado. Então, nós temos aqui o movimento do jogador A. Dá uma olhada aqui. Na tela do jogador A, o jogador B já está aparecendo. E na tela do jogador B, o jogador A não aparece em nenhuma parte do corpo. Isso é porque o servidor atualiza poucas vezes por segundo. E aí o movimento do jogador A, ele não é sincronizado. Olha o tanto que o jogador A já abriu em relação ao B quando ele começa a aparecer. E aí você ainda tem o tempo de resposta do jogador B. Isso acontece da maneira inversa também. Se você estiver entrando para trás da caixa, você já está atrás da caixa quando o jogador B ainda estiver fora da caixa. É por isso que no código Warzone, às vezes, você pega a curva e você morre atrás da parede. É o tick rate baixo dos servidores. Alguns sistemas automatizados da internet, alguns sites de medir tick rate, eles medem. O tick rate dos servidores de Warzone em 22. Esse é o mais frequente que eu tenho visto. O Exclusive Ace, um criador norte-americano, mediu por si só e chegou à conclusão que eram 40 de tick rate. Os servidores básicos de CSGO têm 64 de tick rate. Os servidores de Valorant têm 128. Aqui a gente tem um diagrama que ilustra muito bem o que acontece no servidor de 64 ticks. De 64 hertz de tick rate. Caras, lembrando que isso aqui é 64. O Warzone, a maioria das pessoas dizem que é 22. A empresa Infinite Ward, o estúdio que produz o jogo, não se pronuncia. Lembrando que é muito mais barato você ter servidores de tick rate baixo para milhões de pessoas, como é o caso do Warzone. 60 milhões foi o pico de jogadores aí dentro do jogo, do que esses servidores precisos, servidores de alta performance. Então, é interessante, saca só. Esse, o vermelho é onde o jogador realmente estava quando ele foi atirado. E o azul é onde o servidor enxerga ele. Dessa forma, se você desse um tiro aqui no vermelho, tá vendo? Na cabeça dele, enquanto ele se movia nessa direção, a Jetta aqui, o personagem, o servidor não contaria esse headshot. Não é à toa que no CS, por exemplo, quando você acerta um tiro no oponente, ele para de se mover. É uma tática de desenvolvimento para que essa defasagem no tick rate do servidor seja diminuída. Como o alvo para de se mover, durante a trocação, você consegue ter registros mais precisos. Agora, imagina isso aqui com um terço do tick rate. Essa defasagem é muito maior. Você atira onde você está vendo, porém o seu alvo está um pouquinho mais atrás. Beleza? Então, essa sincronia nos servidores de Warzone, ela é ainda mais defasada, ela é ainda mais elástica. Não é à toa que você acerta o tiro de sniper, às vezes, no meio do peito do jogador e não conta. Não é à toa que, se você ficar estreifando na frente do seu alvo, para a direita e para a esquerda, às vezes você está acertando os tiros, mas metade dos tiros não pega. É bizarro. É bizarro. E isso me traz uma preocupação maior ainda, que é o seguinte. Não é possível ter um competitivo profissional com 22 de tick rate. A precisão do jogador profissional não é compatível com esse tipo de desleixo. Então, para ter um competitivo profissional, vamos dizer que no mínimo 64, vamos dizer, se tiver servidor de 128 e os de CS chegam a 128, os de Battlefield chegavam a 144, isso é necessidade, isso é completamente uma condição para você ter. Como no momento a gente não tem, eu fico preocupado em relação a isso, a gente não tem lobby personalizado para organizar partidas, a gente não tem servidores de alta performance para os jogadores jogarem. Aqui a gente vê, novamente, como é que o servidor está alinhando o personagem a partir do momento do tiro. Olha só. Em alguns momentos, quando a Jett está se mexendo menos, o alinhamento é mais ou menos preciso. Em alguns momentos é um pouco triste, como a gente viu na primeira figura. Aqui é mais ou menos preciso, ok. Esse é o servidor de 64, assim como no CS. Agora a gente vai ver o servidor de 128, que são os servidores do Valorant, da Riot, por exemplo. Veja o alinhamento dos bonecos, o vermelho e o azul. O vermelho é onde o personagem está na sua tela e o azul é onde o personagem está no servidor. Isso é 128 de tick rate. Você pode ver que os membros podem estar desalinhados, isso não é tão importante, porque, enfim, geralmente você está mirando nessa área aqui chamada upper torso, o centro de massa, ou na cabeça. E olha só, quase que perfeitamente alinhados. Quase que perfeitamente alinhados. Então essa é a diferença de um servidor com 128 de tick rate e um servidor de 64 de tick rate. E 64 não é uma medida ruim. Agora imagina como é que são os gráficos, por exemplo, no servidor de 22 Warzone. Então é uma preocupação. Sempre que eu falo com vocês, né, ah, o tiro não registra. Você pega cover e toma tiro e morre atrás da parede, é disso que eu estou falando. Então se você não sabia o que era o tick rate, é esse tipo de sincronia entre o seu cliente, o servidor do jogo e o cliente das outras pessoas. Se você achou interessante, achou instrutivo, achou curioso esse tipo de vídeo, deixe o seu like, coloque nos comentários o que você acha, se você entendia sobre o tick rate antes. Compartilhe com os amigos e deixe aquela inscrição no canal, ajuda demais. Um beijo do ogro. Até a próxima.